O que o suvaco representa? Acho que o suvaco tem diferente por ser um bloco, assim, um dos mais antigos do Rio. Acho que quem faz o bloco são pessoas, assim, um pessoal mais antigo do Rio de Janeiro. E eu acho que o suvaco traz essa alma do Rio, ele traz as letras que tem sempre uma questão, né, política. Ih, vai começar o bloco! Tem sempre um tema mais relevante, então, assim, eu acho que é um bloco tradicional que as pessoas já estão acostumadas a ver desfilar pelo Jardim Botânico. Tchau!